Fala aí amigos boss, volto! Fala aí meus amigos, beleza? Cara, será meu? Será que eu vou trocar minha moto? Cara, andei, andei na, como é que é o nome? Downtown, e andei na Maxine Cara, que motos, cara, boas, legais e funcionais, velho Entendeu? Então são motos que, cara, subiram no meu conceito de uma forma E meio que veio ao encontro de uma fase que eu tô passando, né, velho? Porque nosso carro era muito subutilizado, né? Mas, eu alternava, né, meu? Minha ida aos trabalhos de moto e de carro Eu ia pra academia, eu ia de carro Aquela garoinha e tal, eu ia de carro Mercado, vou na padaria, vou comprar um negócio ali Pô, eu ia de carro E a moto ficava mais mesmo pra tipo, cara Se eu fosse trabalhar num dia bom Ou se eu fosse... Ou quando eu vou viajar, dar um rolê Que nem aqui, ó, tô indo resolver um negócio lá no centro com a minha esposa e tal E aí, meu, pegamos a moto aqui e tamo indo lá, entendeu? Enfim, e o estilo da moto, né? Que eu gosto pra caramba aqui da Bonneville e tal Onde chega todo mundo, olha É uma moto, cara, que me responde muito bem na cidade, na estrada É... Falar da moto em si não tem nada a ver Mas, cara, como eu tô sem carro agora Uma scooter que me levaria na estrada e tal Né? E com garupa Se comportaria Eu acho que seria muito bom Né? Eu teria um retorno muito bom aqui E... Não é nada decidido, tá bom? Tô dando uma pesquisada na internet O LX É... Webmotors Vi muita moto, cara, boa Até tava falando com um amigo meu O cara falou Cara, você já viu o valor da pastilha dessa moto? Aí, na hora que eu olhei A da Bonne é mais cara Esse é o valor da paralela da Bonne Ô, você viu o valor da Correia? Da Maxine? Eu falei Você não viu a relação da Bonne Né? Então É... Não é por questão de Ah, redução de custo Nada disso Seria mais uma questão de comodidade Né? Ah, então, pô Preciso ir lá pra Jundiaí Na chuva Cara, aqui com a Bonne Já vai ficar ruim, né, meu? Eu ia ter que colocar o O notebook no Num saco de lixo Amarrar aqui atrás E, pô Colocar cá pra se lacrar E, né, meu? Isso aí A gente sabe que acaba se molhando, né? Pô, meu, na escuta, velho Na escuta a gente fecha embaixo Tem a bolha Tem... Né? Você não vai se molhar muito Né? Já tive escuta Eu tenho experiência Então, cara Você põe o notebook Debaixo do banco Né? A mochila Sem contar, velho Que eu falo pra vocês, velho O espaço do banco Debaixo do banco Da Maxim Da Burgman 400 E da... E da Downtown Cara, é maior que muito Porta-mala de carro aí, viu, velho? É maior, viu? Se você bota ainda Um bauleto Você leva tranquilo Aí as compras do mês, velho Tranquilo Entendeu? Mas é assim, cara É... É uma coisa que eu falo Já falei aqui, né? Qual que é a melhor moto? A melhor moto é a moto que te atende, né, velho? Hoje essa moto me atende Hoje Né? Janeiro 22 Eu acho Que Um scooter me atenderia melhor Entendeu? Essas Max, né? Essas 300 Ou uma 400 Eu vejo Se eu pegasse uma 160 A N Max PCX e tal São baita motos aqui pra cidade Atenderia urbanamente Mas, pô Aí eu já ia ficar limitado Pra dar um rolê na estrada É... Eu já ia ficar limitado pra Pô Sei lá Ir pra Jundiaí Já não sei se eu ia ter Aquela segurança na estrada Entendeu? Né? Pra você andar no fluxo Daí agora Eu ia tá no... No limite da moto Entendeu? E aqui não, né, velho? Aqui eu tenho um torque Eu consigo fazer outra passagem E vai E vocês, amigos? Vocês concordam comigo? Acho que eu tô viajando Tô tomando uma decisão precipitada O que vocês acham? Coloca nos comentários aí Beleza? É isso aí Não está inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho E siga-nos nas redes sociais Valeu!